Saudações, galera! Tô aqui na ONG Viver pra cumprir o que foi combinado aí quando a gente atingisse a média de 1 milhão de inscritos. A média não, a meta, né? De 1 milhão de inscritos. Estou aqui formalizando já a entrega da doação dos 10 mil reais. Então, já conheci toda a casa aqui, como é que funciona. Então, em breve, trago novidades aí pra vocês no vídeo, no canal. Bom, então, já oficializado, já foi realizado o PIX. Vou colocar o PIX aqui depois, que foi feito. A Cidinha tá aqui, ó, com o cheque, né? O cheque oficializado, né, Cidinha? Missão dada, meta, atingimos a meta aí pra vocês. Obrigada! Obrigada!